Oi meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui iniciando mais um vídeo com a minha mamis. Eu, linda e maravilhosa, como sempre. O look da gata aí, ó. Aí pessoal, ó. O look da gata. Estamos aqui também, gente, agradecendo a vocês, né, pelos 30 mil, né mãe? Oxi, a gente tá muito satisfeito, pessoal. Muito feliz. Agradeço desde já a todo mundo que segue a Karu. E a Jana. E a Jana, a Janaína. E tô muito agradecida, muito feliz por isso, porque é muita gente que viu. E viu os vídeos delas e da Karu, né? E eu agradeço de coração. E que Deus abençoe todos vocês, por vocês seguirem as minhas filhas. Tá sempre divulgando, né? E tá sempre divulgando, compartilhando com as outras pessoas. Agradeço demais, pessoal. Estamos todos felizes aqui. A gente fica muito feliz, porque eu nunca pensei que a Karu Lina ia chegar até onde tá, né? Porque quando ela começou, foi muito... Tinha muitas vezes que ela queria desistir, né? Muitas, muitas vezes. E graças a Deus estamos aí, né? Ela chegou a 30 mil, estamos muito satisfeitos. A gente vai esperar muito mais, gente, através de vocês. Se Deus quiser. A gente vai esperar muito mais. Já tem desde tanto de gente, com certeza vai chegar mais gente. E tudo que a gente quer é que Deus abençoe todos vocês que seguem a menina, né? Que Deus abençoe sua família, né? Sua mãe, seu pai. E que tudo que a gente... Tudo que a gente pode agradecer agora, nesse momento, primeiro Deus, pessoal. É, primeiramente Deus, porque... Eu acho que eles que vêm dando essa força muito grande para as minhas filhas. E eu agradeço de coração, viu? Então, eu disse, ah, mas elas vão dizer, as corras, elas acham muita graça, não sei o quê. Pessoal, a gente, se você tá rindo, é porque você tá bem. Aqui em casa, a gente sempre... Nós somos assim. Cada vitória, a gente conversa e ri ao mesmo tempo. Porque eu feliz. Porque a gente é feliz. Então, somos muito felizes. Eu sou a mãe mais feliz que já pode ter aqui, nesse lugar. É verdade, me amamos. Amo as minhas filhas de coração. Todas elas me amam, que eu sei. Sim. Então, eu agradeço tudo, tudo, pessoal. Eu já sofri muito, mas hoje eu sou uma mulher muito feliz. E como sempre, pessoal, não esquecer de dizer a vocês, né? Que como sempre, eu sou linda. É, a autoestima é maravilhosa, meu povo. A autoestima é tudo. Tô linda, maravilhosa. E espero que vocês, mulher, se cuidem, se amem. Olha, se sinta bem. Não existe ninguém que vai chegar pra você e vai dizer que você é feia. Não, você tem que dizer que você é linda. A vida inteira você é linda. É verdade. Entendeu? Com certeza. E olha, obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado de coração. Por tudo. Por tudo que vocês... Pela ajuda que vocês vêm dando às minhas filhas. Obrigado de coração mesmo. E agora vamos na Lago Seca, né, mãe? Ah! A mãe nem falou que a gente vai na Lago Seca. Agora a gente vai lá na Lago Seca. É, a Caroline vai lá, né? Quero lá comprar umas coisas, gente. Vou ver se vai dar certo, né? Vou comprar alguma coisa aí pra gente fazer. Menos almoço, pessoal, pra mostrar pra vocês. Almoço especial de 30 mil. Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo. Deus queira que dê, gente. A pergunta da mulher, diga aí. Diga, meu povo. Por que a mulher diz, Caroline? Gente, eu coloquei uma caixinha no Instagram, né? A gente pergunta. A mulher perguntou se eu não era adotada, gente. Gente, misericórdia. Nós somos... Pessoal, não tem nem perigo dela ser adotada. Por quê? Eu nem tive ela em hospital. Eu tive ela em casa, pessoal. Foi sofrido, né, mãe? Casa. Meu Deus. Entendeu? Eu não tive ela em hospital pra dizer que ela foi trocada. Pra trocar. Então, se ela é minha filha mesmo, viu, pessoal? Com certeza, gente. A mãe tá muito ansiosa também pela chegada da Maria Alícia. Ah, tô muito ansiosa. Porque a Maria Alícia tá chegando, pessoal. Minha neta linda e maravilhosa. Espero que ela seja uma neguinha bem bonitinha. Né? Mas também, se for branca, eu não tô com ela também, não. Sabe? Mas eu sei que ela vai ser uma olhinha na cor dela, né? Então, eu tô muito feliz. A gente tá contando os dias. Toda noite, eu imagino. Eu deixo o celular ligado. Imaginando que de uma hora pra outra, ela vai ligar e vai dizer. Mãe, eu acho que é hoje. Ah, mas eu fico ansiosa, gente. Também tô, né? Mas estamos aí, viu? Já, já. Se Deus quiser, a gente vai tá com a neném aí. Daqui lá pro dia 20, a gente já tá com a neném. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né, gente? É isso aí. Então, deixa o like de vocês. Se inscreva. Se inscreva aí pra Caru. É, pra Caru. Inscreva aí no canal da Caru. No canal da Janaína. E eu agradeço todos vocês, pessoal. É isso, né? Todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Compartilha com os amigos de vocês. Também vão lá no canal da Janaína. Eu vou deixar o link aqui, ó. Pra vocês clicar e assistir o vídeo, tá bom? Dela. Então, clica e vamos lá. Bora, mãe. Pra Lagoceca, cuida. Deixa eu imaginar aí, né? Que ela também vai. Aí a gente vai na Lagoceca, né, pessoal? Por quê? Porque eu quero comprar umas coisas pra fazer tipo um almoço especial de 30 mil, sabe? Quero comprar uma coisa especial. Vocês vão ver quando eu chegar em casa. Eu mostro tudo pra vocês. E é isso. Então, vamos que vamos pra mais um vídeo. Estamos chegando na Lagoceca, gente. Olha. Animação como sempre, né? Que vocês já viram, já sabem. Olha, tá uns pato tomando banho na água. A gente não tava gravando pra vocês. Ainda tá ali gravando. Olha a mãe. Olha. Na pasta d'água, que legal. Enfim, gente. A gente agora vai lá na Lagoceca, né? Olha. Olha mais uma. A gente tem que gravar mais perto. Vem aqui, pessoal. Se eles... Se eles deixam... Eu ficasse mais pertinho deles pra vocês verem como... São lindos. Tá sangrando, Janaína. Ah, deu uma sangradezinha já. Vai trabalhar na suja, né, mãe? É. Mãe, dá um Lagoceca. Isso da mãe sai tão... Olha, pessoal. Olha. Espia, espia, gente. Olha. Olha. Lá o leguinho, mãe. Uhum. Olha. Estão dentro da pasta. Estão dentro do mato. Mas não é coisa, pessoal. É uma pasta que eles estão dentro. Dentro do ar suja. Aí tem... Esse é o cor. Aí dá pra gente... Opa! Dá pra gente ver. Olha, pessoal. Meu cachorro. Mas se vai eles voltando, pessoal. Os patinhos, ó. Nossa. Pronto. Vão voltando já. É pra fazer um estravão nosso. Aí o que é que precisa é de creme de leite. Pode ir, Lorena. Pode ir, Lorena. Pode ir, Lorena. Estão esperando. Pega quantos. Dois cremes de leite. Pode pegando aí, Rainha. Quanto tu dá as unhas? Ela foi queimada o teu braço. Sei lá. Foi eu cocei. Ah, manteiga lá pra mãe. Uma manteiga. A Carol tá dando a manteiga lá pra casa. Porque eu vi coisas... E sazão, gente. De frango. Sazão de frango. Sazãozinho de frango. Porque eu não sei onde é que tá. Ah, tá aqui, ó. Você quer de frango? Não é não. Tempero Nordeste. Tempero Nordeste. Não é de frango não, né? Não é de frango Nordeste. Acho que é de frango. Cadê esse aqui, ó? Isso daqui, né? Não, isso daqui. É de legume. É de legume, Carolinha. Massas. É só pro lado do peito, Lorena. Esse aí o quê? Dando o quê? É, tirando desse lado do peito mesmo. Esse aqui, ó. Misturado, ó. Esse aqui é milho e ervilha junto. É bom, né? É, esse aqui. Pega isso. Tá certo pra colocar. A manhã lá tá lá em cima. É verdade. Pega aí. Cuidado com a manhã de pegar. Nós somos um desastre, meu povo. Meu Deus. Pega aqui. É. Pronto. Tá esse aqui. Pronto, ó. Olha. Isso aqui tá ótimo. A Janaina tá aqui, ó, cortando o frango. Aqui, eu cortei todinha, ó. Fazendo cubinhos. É, os cubinhos aqui do peito do frango pra gente fazer o estrogonofe. É, aí ela já colocou aqui o milho e o... Não, mas sem engorrer. Milho e ervilha. Ervilha. Aí tem aqui os dois cremos de leite. O creme de leite mesmo. É. E um sazão de frango. Tá bom, gente? Vamos precisar só disso pra nós. Tem um alhozinho que já foi pisado. O alho e pimenta. Não sei nem falar. E aqui, ó. A carne foi tirada desses ossos aqui pra gente torrar, tá vendo? É. Porque a carne com osso, então não vai pra panela. Com certeza. Porque aqui, gente, não vende... Vende o peito de frango. Mas só porque hoje não tinha. Então a gente teve que comprar o frango pra poder tirar o peito, né? Uhum. Porque não tinha, assim, solto. Só o peito mesmo. Se eu tinha só o peito, seria bem mais fácil a gente fazer. É. Mas aí não tem. E eu não sei nenhum do negócio. É o estrogonofe. Estrogonofe. Aí tu vai colocar no... Estrogonofezinho de frango. Vou já botar aqui, ó. Tem água fervendo aqui, mas é pra escaldar, tá? Escaldar primeiro essa carne. Aí depois é que a gente vai ajeitar os temperos todos na panela. Ela ia comprar só o milho, mas ela disse que com essa ervilha era melhor. Então a gente comprou com a ervilha. Ervilha e milho, tudo junto. Agora vai cozinhar ali. Daqui a pouco a gente mostra o que fazia, né? Isso aí. Esse aqui foi o que sobrou, pessoal. Foi. Que é um zossinho aqui, ó. Ela tá colocando o sazão. Tá dando aqui o sazãozinho pra... Tá bom. Isso aqui é pra fritar, né, Jânia? É, isso aqui é pra fritar. Eu guardo na geladeira pra gente fazer mais tarde pra junto. É. Agora foi o estrogonofe pro almoço. Estrogonofe em comemoração dos 30k da gata. É, sim, gente. 30 mil, né, né, Jânia? Isso aí. Só felicidade e alegria. Tá colocando aqui um alhozinho, ó. O alho e a pimenta. É. Olha, gente, que delícia. O frango já tá aqui embaixo. A gente é pouco e meio, hein? Até pouco, né, Jânia? É pouco. Nossa. Mas é pra nós, né? Eu sei que dava mais, né? Foi só um pouquinho. Bem pouco. Era pra ser mais carne. Mas enfim, gente. Aqui tinha só o peito de frango. Aí só o peito de frango, vocês sabem que acaba ligeiro. Já batava aí no creme de galinha mesmo. Acho que dava mais no creme de galinha aí. O creme de silva coisa, Carolina. O estrogonofe deu pouco, o creme de galinha dava pouco a meio. A gente corre tudo. Mas eu tiro a carne. Mas também não dava muito, não, vejo. Acho que dava. Não dava, não. Mas tá bom, né? É só pra nós de pimenta. Aqui, né? É. Agora colocou alho, pimenta. É. E um sazão. Vai dar pra dar agora também. Tá cheio, ó. Só com alho e pimenta. Colocou um sazão, sim? Foi um sazão todo. Um pouquinho de colorau. Colorauzinho caseiro pra dar a cor, né? Porque senão tudo bom. Não dá certo, né? Verdade. A minha mãe colocou aqui cebola já, ó. Vai pegar uma corzinha, né? Aqui. Agora vai colocar o creme de leite. É, gente. Eu faço estrogonofe assim. Você pode fazer do outro jeito, mas o meu jeito é assim. A minha mãe não sabe fazer. Eu não sabia onde é que ia. Eu tava só pesquisando mais um, não sei não. Eu não gosto. Mas é bem fácil, né, a minha mãe? É fácil. Normal. É igual andar de bicicleta. Fala, mulher. Um andar de bicicleta era difícil, que eu não conseguia. Não conseguia. Eu aprendi. Vamos tu gravar daqui. Não é melhor tu gravar da janela pra cá, não. Não, passa que tá do apagado. Seu braço não é quieto. Aí tá aqui o creme de leite, ela já abriu, ó. Pra poder colocar. Tá aqui, ó, gente. Ó. Tudo cheio aqui, ó. Aí eu esqueci de mostrar pra vocês que eu coloquei a cebola, cheiro verde. Só que aqui é muito difícil, gente. É tudo que é tempero, tipo cebola, tomate, pimentinha. Tudo isso aqui é difícil, que a gente não tem, entendeu? Ela colocou também. Sim, só na Lagoa do Mato. E a ervilha. Coloquei milho e ervilha aqui. Ó. O nosso fogo aqui. Fogão, prejuvação. Melhor que fogão, né? Mil vezes melhor. Pera aí, eu vou pegar outro carvão. Aqui, gente, botando marcarvão. Pegando com saco pra não sujar a mão. E aí, vai. Cozinha mais rápido, né? Mas é rápido, talvez. Rapidinho. Então tá na pressão, que é pra ser mais rápido. Eu vou mostrar aqui, colocando aqui o creme de leite. Tá mostrando? Tá mostrando? Ah, mostrando. Vai. Mostra aqui. Dei, tá pondo ela pra cima, assim, ó. Aí, gente, tava bem direitinho. Tá dando pra tu ver? Tá. Eu coloco dois cremes de leite. Fica melhor. É. Jogar aqui fora. Depois a gente bota ali pra baixo pra tocar fogo. Vocês fazem de outro jeito, pessoal. A gente faz do nosso meio que é do jeito que a gente já tá acostumada. É, a gente faz do jeito que dá, né? É. A gente já tá mais acostumada mesmo. É porque a gente quer fazer uma comemoraçãozinha de 30 mil, sabe, gente? Porque só o frango não faz só o frango cozido, mas é a mesma coisa, né? É. A gente só ensa o estroganol. Eu não sei falar estroganol. Eu não sei falar estroganol. É. Ela dá um cheirinho tão bom. É um cheiro gostoso, viu? Pra quem gosta de estroganol, fala isso aqui, pessoal. Delícia, né? Muito bom. Tem que esperar cozinhar mais, né? É, tem que esperar cozinhar que o frango não tá cozido. Ele tá só escaldado e frito, né? Mas você cozinha rápido, porque é só carniciça, né? A gente já fez o arroz. O arroz tá aqui prontíssimo. Aí tamo só esperando fazer ali o estroganol. Tá bom, gente? Vai cabelinho, tá que se diz? Isso aí estroganol. Olha, gente. Ela tá mandando de me enxergar. Colocou bem um pouquinho de sal, ó. Tem que estar muito insosso. São os saisões que a gente botar o sal. Agora é só esperar. Tá já a pressão aqui. Já mostro pra vocês o resultado dessa delícia. A pressão só uns 5 minutinhos, Fih, já era, viu? Tá pronto. Por isso que a gente botou na pressão pra ser rápido. Tá aqui, gente, ó. Do jeito que ficou o... Não, mesmo? O estroganol. O estroganol. O estroganol, Fih. Aí, ó. Aqui ficou uma delícia mesmo. O fogo aqui ainda tá rojão. Enfim, olha, gente. Delícia. Muito bom, viu? Agora eu vou colocar ali o meu. Gravar aqui tu colocando. Putz, tu grava um pouco de bater a frente. Tá aqui, ó. Da Karu. O arroz já tá pronto? Qual é o meu? É esse aí, Meio. Pode botar. Gravei esse aqui também, Capitão. Olha, gente. Tem um pouquinho aqui. Tá bom, né? Olha, gente, que delícia. Olha que bonito esse prato. Que delícia, né? A gente fica colocando aqui o dela, né, Geis? A gata, não é a refeita. Bora, vamos almoçar, meu povo. Olha que delícia. A mãe tá aqui, ó, comendo o estroganol. Estroganol. A Karu não sabe dizer o nome, pessoal. Tá bem complicado o negócio. Tá bom. Mas tá ótimo. A Janaína arrasa, né? Bom, Tima. A Janaína é um amor de pessoa. Menina, ela adora fazer comida, pessoal. A Janaína não sabe disso, não. Ela nem gosta que nós faça comida. Ela acha bom ela mesmo fazer. E nós, como sempre, amamos essa história. É verdade, gente. A Cleitinha vai almoçar também aqui. Já tô aqui, ó, gente, experimentando. Olha, delícia. A Janaína arrasa na cozinha, meu povo. Eu ajudei, gente. Não tô. A Janaína dormindo. Ó. Vou desenhar ela que ajudou. Mentira. É mesmo. Mas tá bom, gente. Tá uma delícia. Olha aqui. Aquela risquele, ó. E ela tá ali, ó. E é isso. Agora eu vou almoçar aqui. Olha aqui o meu todo lindo. Perfeito. Delícia, né, gente? Olha. Agora eu vamos aqui almoçar. E já já eu encerro mandando beijo pra vocês, tá bom? Mostra esse aqui no beijo aí, mostrando. Estatus. Vai colocar nos status, gente. Olha. Olha. Hum, delícia. É da Nenê. Agora eu vou almoçar aqui. Agora eu vou almoçar aqui. Vamos mandar aqui alguns beijos, né, e abraços pra algumas pessoas. Isso aí. Eu coloquei uma caixinha lá, tá bom, no meu Instagram? Pra 10 pessoas, porque é muita gente, sabe? É verdade. Então eu vou aqui mandar beijo. Tá mandando beijo pra Alzeny. Da Caipira. Da Caipira. Beijão pra você, meu amor. É. É lá daqui, da onde a gente mora, tá bom? É, pertinho. Pertinho daqui. Mariana. De Juazeiro Bahia. De Juazeiro... Do Juazeiro Bahia. Braço, amiga. Beijão, meu amor. Beijão pra você, tá bom? A Denise Silva. Caetité. Caetité Bahia. É Caetité? É. Caetité Bahia. Beijão pra você também. Outra Baiana de novo. É outra Baiana. Baiana tá forte. Beijo, beijo, beijo. A gente nem tá mandando beijo, só falando, ó. Rosilene. Rosilene Cavalcante. Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, Ceará. Nossa, Ceará, é... Beijo, Rosilene. Rosilene? É, Rosilene. Beijão pra você. E essa aqui é a Jennifer Almeida. São Joaquim de... Bicas, Minas Gerais. É, Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Beijo pra você, tá bom, Jennifer? Desculpa, a gente não tá lendo direito aqui. É. Mas espero que você entenda, tá bom? É, beijo. A cara não escreveu a nossa letra verde, não tô vendo nada aqui. Tá bom, deixa eu falar. Maria. De Sorocaba, São Paulo. De Sorocaba, São Paulo. Eu tava em Sorocaba, amiga. Beijão pra você, tá bom, mamãe? Sorocaba é linda. Beijão também pra Márcia de São Paulo, né? É, Márcia de São Paulo. Beijão pra você. Abraço pra Marta de... O que é esse nome é esse aqui? Caçador Santa Catarina. É. Um abraço pra Marta de Caçador Santa Catarina. Um abraço, amiga, tá bom? Beijão e um abraço, tá bom? Beijão e um abraço também. E pra Thaís Carolina do Rio de Janeiro. Abraço. Beijão pra você, Carolina. Abraço pro Rio. A Thaís Carolina. Isso aí. E a outra é a Brena. Brena de Itabum, na Bahia. De Itabum, na Bahia. Beijão. Gente, Bahia que tá... Só tem baiana, né? Que a maioria é baiana. E é isso. Agora vamos encerrar o vídeo. Deixa o like de vocês. Se inscrevam. Ativa o sininho. E muito obrigada pelos 30 mil inscritos aqui no YouTube. É, e vão lá que o meu canal tá na descrição, viu? É, o canal dela tá na descrição. Primeiro link. Clica aí. Muito obrigada por tudo. Os 30 mil, né? Essa é uma comemoraçãozinha leves. Mas deu certo, né? Bora fechar nós duas. Tchau, pessoal. Tchau.